O acidente aconteceu por volta das 9 horas e 40 minutos e de acordo com as informações escolhidas no local, o caminhoneiro estava descarregando uma caçamba de pedras britadas, quando a mesma acabou tocando acidentalmente nos cabos da rede de alta tensão que passam pelo local. Houve um curto circuito e o caminhoneiro acabou sendo atingido pela corrente elétrica e morreu eletrocutado. As pessoas que estavam no local acionaram uma equipe médica da Rota do Oeste, que compareceu, mas nada pôde ser feito, uma vez que a vítima já estava em óbito. Equipes da Energiza também estiveram no local para fazer a interrupção do fornecimento de energia elétrica na rede atingida pela caçamba do caminhão. Após este procedimento, o local foi periciado pela Politec. A Polícia Militar também esteve no local do acidente. Um boletim de ocorrências foi registrado e encaminhado à Delegacia de Plantão para as providências que devem ser tomadas, entre elas, a abertura de um inquérito policial para verificar as circunstâncias do ocorrido. Segundo consta, o pátio onde o acidente aconteceu foi alugado por uma empresa construtora que está realizando as obras de pavimentação asfáltica do Terminal Ferroviário de Rondonópolis. A vítima foi identificada como Sérgio Alves da Silva, 39 anos. Amém. Amém.